Você já ouviu falar da antecipação do saque aniversário da FGTS? Bom, essa é uma modalidade de empréstimo que vem se popularizando a cada dia por apresentar taxas de juros menores e ser menos burocrático na hora da liberação. Se você quer saber mais detalhes sobre esse produto financeiro, aumenta o som do que você está no vídeo certo. Em 2020, surgiu o saque aniversário da FGTS, que é uma oportunidade do trabalhador resgatar uma parte do saldo que existe no fundo de garantia através de um saque de acordo com o mês de aniversário. A gente já gravou um vídeo falando sobre isso e se você quiser saber mais detalhes, é só assistir aqui. Esse benefício já fez bastante sucesso no seu primeiro ano, mas estudos apontam que a média de saque por trabalhador é de R$ 787,00, um valor que não é tão expressível assim. Por isso, foi liberada a antecipação do saque aniversário da FGTS para que a pessoa possa antecipar entre 3 e 7 anos do seu saque anual dependendo da instituição financeira. É um processo sem burocracia e sem comprometimento de renda mensal, já que não é preciso pagar nada por mês. O empréstimo do saque aniversário é descontado diretamente das parcelas do FGTS que cairiam na data do saque aniversário. Por isso, foi liberada a antecipação do saque aniversário do FGTS, que é uma possibilidade da pessoa antecipar entre 3 e 7 anos do seu saque anual dependendo da instituição financeira. É um processo sem burocracia e sem comprometimento de renda mensal, já que você não paga nada por mês. O empréstimo do saque aniversário é descontado diretamente das parcelas do FGTS que cairiam na data do saque aniversário. Mas e aí, vale a pena antecipar o saque aniversário? Pode compensar sim, viu? Principalmente se você possuir dívidas com taxas de juros mais altas, como por exemplo, dívidas no cartão de crédito. Também pode ser uma ótima oportunidade para resolver problemas emergenciais ou até mesmo empreender. Bom, eu espero ter descomplicado esse assunto. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho